Olá, amigas e amigos de nossa querida cidade de Trinade. Eu venho até vocês hoje, no dia 15 de maio, pedir que fiquem cada vez mais atentos. Vamos cuidar para que o coronavírus não avance em nossa cidade. Então, mantenham as medidas de segurança. Use álcool em gel ou álcool líquido 70%. Mantenha a distância prudencial e, principalmente, não saia de casa sem as máscaras. Então, use máscaras em todos os locais de nossa cidade. Então, aqui, fica aí esse registro para que nós possamos, definitivamente, diminuir a incidência do coronavírus em nossa cidade. O momento é muito difícil ainda. Então, vamos nos manter vigilantes. Conto com todos vocês. Um grande abraço.